O primeiro é sobre esse projeto que o presidente pediu aqui, que volte para a Câmara na questão da iluminação, o projeto do Executivo sobre as luzes LED. Foram duas questões, Wilson Alves, que na época, confesso que diante do tema, da discussão que aconteceu na casa por quase dois meses, realmente a gente via que tinha coisas que o empréstimo não havia tanta necessidade, que com recursos próprios ou a longo prazo, o município poderia ir resolvendo. Ou então, por exemplo, no caso da usina de asfalto, o que eu entendo da usina de asfalto? Por exemplo, a usina de asfalto tinha tudo para virar um elefante branco. Por exemplo, a gente está vendo o recapiamento acontecendo na nossa cidade. A uma velocidade de 2 km por hora, se essa usina não parar, em menos de um ano, ela teria recapiado todas as ruas de Carmo do Rio Claro. E aí? Dali em diante, o que seria feito com a usina de recapiamento? Mas, por outro lado, a gente teve reprovado, junto com esse projeto, a gente separou, o pessoal, o plenário pediu que a gente separasse projeto por projeto. E eu entendi que, no caso das usinas fotovoltaicas, fotovoltaicas, que é um projeto que só traz benefícios, só traz economia, que passaria, que seria aprovado por essa casa. E também aí a gente viu o esforço do prefeito em estar comprando veículos para educação, ônibus, e a gente lá tinha pedido de sete ônibus para financiamento, dois rodoviários, que estariam aí desafogando e contribuindo para o transporte universitário, e mais cinco amarelinhos para o transporte escolar. Esses dois projetos, confesso que eu lamento, da casa ter rejeitado e não ter aprovado. Então a gente está, nesse desejo, nesse anseio, pedindo aos pares que revejam essa situação e que, regimentalmente, nós precisamos de cinco assinaturas para poder pedir ao Executivo que retorne a essa casa e esses projetos. Sobre a questão das caçambas que foram citadas pelo vereador. É outro caso, a gente, procurei nos anais da casa, não encontramos nenhuma lei que regulamente o uso de caçambas de entulho na nossa cidade. A gente só usa, precisa, há essa necessidade, mas, por outro lado, não tem uma lei que regulamente. E nós tivemos aí dois acidentes, um veículo veio a colidir com uma caçamba, a vítima não sofreu nenhuma lesão, né? Mas, por outro lado, teve uma motocicrista que veio a colidir com essa caçamba e, aí sim, um acidente sério que trouxe várias lesões, inclusive, correndo risco de vida. E, aí, diante dessa preocupação com esses fatos, a gente está procurando agora criar esse projeto de lei para regulamentar o uso de caçambas de entulho no nosso município. Sobre a comodidade que foi pedido aqui para os operadores das máquinas. Em outro caso, a gente cobra, e essa casa tem feito muito isso e tem que cobrar. Porque quem habita, quem mora lá na zona rural, que é uma estrada boa para poder trafegar, utilizar, ir ao médico, vem à cidade resolver os seus problemas. O transporte escolar tem que andar, tem que levar esse pessoal, os meninos, até a escola. Mas, por outro lado, a gente tem que dar condições a esses operadores para poder trabalhar. E, esses dias, agora, vendo o operador numa patrol, sem vidro, sem o ar-condicionado, muita poeira, o risco de colisão de galhos de árvore, nem adentrar até dentro a essa cabine, sem proteção nenhuma. Então, realmente, é nesse sentido que a gente faz indicação de poder estar dando qualidade, conforto e segurança a esse operador.